Uma declaração pública ali do Cássio, né? Roger Flores já tá pronto pra participar com a gente? Acho que já vale botar o Roger nesse papo, porque tivemos ali uma declaração forte do goleiro do Corinthians, Roger. Bem-vindo ao Troca. Boa noite, Marcelo. Prazer estar com você de novo. Quanto tempo que a gente não tá juntos aí num trabalho. Sempre um prazer estar com você. Paulinho, grande abraço e... Bela declaração do Cássio, hein? Vamos repercutir muito isso que ele falou e muito sobre esse clássico entre Flamengo e Corinthians, onde o Flamengo amassou o Corinthians. Quando o Renato anunciou que o Cássio seria o entrevistado, eu até pensei aqui, né? Falei, caramba, o cara toma cinco gols e ainda vai dar entrevista. Mas claramente, Paulo, o Cássio se colocou pra dar essa entrevista é porque tinha um recado a passar, né? Exatamente. Foi o que eu senti também, Barreto. Eu acho que a gente cobra muito, né? Principalmente eu tô desse lado aqui agora, da imprensa. A gente cobra muito dos atletas, dos jogadores. E às vezes a gente esquece um pouco, né? A realidade do que está se passando. O Cássio foi muito sincero ali na colocação dele e eu concordo com ele, Barreto. Porque você não vê essas dificuldades que todo mundo coloca o Cássio com tantas falhas, assim, realmente falhas, que ele teve nos jogos anteriores. Você vê bolas defensáveis que ocorreram. E aí você vê o Walter, que é um grande goleiro, faz uma partida, faz um jogo e a cobrança em cima de um cara que é um dos maiores ídolos, não o maior goleiro, mas um dos maiores ídolos do Corinthians. E um mês atrás, se eu não me engano, 45 dias, se tratava o Cássio ainda nessa fase. Então, assim, o futebol é muito dinâmico, a gente sabe disso. Mas é muito difícil quando um cara do tamanho do Cássio, da responsabilidade que ele tem perante o grupo, a liderança técnica e a liderança de grupo, ser cobrada dessa maneira. E a gente sabe que tem esses escudos mesmo. Qualquer tipo de problema, normalmente, vai para um atleta. E a torcida do Corinthians, não sei o porquê, escolher o Cássio. É, a gente vem aí de uma série de acontecimentos, invasão de CT, né? Cobrança dos jogadores. No Corinthians não teve invasão, né? É porque são tantos episódios que eu fico com medo de... A gente não pode dar informação errada. Estou puxando aqui de memória. Eles foram protestar na frente do CT, né? E os alvos principais, Cássio e Flagner. Jogadores mais experientes ali do grupo. Talvez o Gil poderia estar nesse grupo também, mas o Cássio e o Flagner tem uma permanência mais longa, sem sair do Corinthians, né? E aí o que você citou. Num determinado momento, o Cássio precisa sair, entra o Walter e fecha o gol. Fecha. Jogou muito bem, mas foi um jogo. E cria-se o contraste, é evidente. Sabe? A minha opinião é essa. E agora não quer dizer que o Cássio não serve mais para nada. Exatamente. Porque o Walter é o... Exatamente. Então, assim, você tem dois grandes goleiros. E aí você se coloca num ponto que parece que o Cássio não é um grande goleiro mais. E a gente estava comentando aqui, Roger? Ô, Barreto. Diga lá. A gente tem que discutir também, porque também não é fácil o trabalho ou o papel do Mancini. Porque o Mancini chegou e assumiu o Corinthians na rodada passada, onde o Cássio não poderia jogar. Então, automaticamente, o Walter jogou, né? Então, como ele chega no próximo jogo, onde o Cássio tem as condições para jogar, ele já saca o Cássio, entendeu? Então, não é fácil para um treinador sacar um grande ídolo assim. Eu tenho certeza, e aí eu falo, porque eu trabalhei duas vezes com o Mancini, eu tenho certeza absoluta que o Mancini chegou para o Cássio e falou assim, ô, Cássio, como você está? Eu sei das pressões que estão acontecendo, eu não estava trabalhando com o grupo até pouco tempo atrás, mas tudo que se passa a gente tem informação e a gente sabe que você está sendo pressionado e você tem tido algumas atuações que não estão de acordo com o seu tamanho aqui dentro. Mas eu quero você confortável e eu quero você porque você, além de ser um grande goleiro, é um cara que tem respeito do grupo. Então, me diz o que você sente agora nesse momento, Cássio. Você quer jogar? Você quer dar um tempo para o Cássio, para o Walter? Você quer ficar no banco? Quer um tempo de treinamento de um mês, dois meses, um pouquinho afastado? E aí o Cássio, com certeza, até por ele ter jogado, chegou para o Mancini e falou assim, não, eu quero jogar, eu estou bem, eu estou legal, me dá essa oportunidade, pelo menos, entendeu? Até o início dessa partida, eu tenho certeza que foi esse o cenário que aconteceu. Agora, cria-se um novo cenário, entendeu? Porque depois dessa entrevista, o Cássio coloca o lugar dele à disposição para outro goleiro e se diz confortável em estar no banco e ajudar de qualquer outra forma, entendeu? Então, é só para frisar que o trabalho do Mancini foi muito delicado para escalar ou deixar o Cássio de fora. Não seria fácil ele, num primeiro jogo, nem conversar com um dos maiores ídolos da história do clube e deixar no banco. Então, eu acho que essa escalação do Cássio hoje foi muito pelo que o Mancini conversou com o Cássio e como o Cássio se sentiria à vontade para esse jogo de hoje. A partir de agora, eu acho que a postura vai ser diferente, até porque o Cássio colocou o lugar dele à disposição do Mancini botar o Walter ou não. E a gente está vendo aí, Roger, os melhores momentos com muitos gols do Flamengo, né? E um pouquinho antes eu tinha comentado com o Paulo Nunes que não dá para você apontar para um desses gols e dizer, nossa, que falha horrorosa do Cássio, né? Que jogo infeliz do Cássio. É horrível para o goleiro entrar. O gol do Natan é uma falha, né? O gol do Natan é uma falha. Ele sai muito mal do gol e aí quando ele tenta voltar, ele já está sem o posicionamento adequado, ele já não está vendo a bola na posição ideal. Então, o gol do Natan, para mim, é uma falha. Os outros são consequências ali de jogadas interessantes do Flamengo, bolas difíceis mesmo. Enquanto isso, do outro lado, bem o menino Hugo, mais uma vez, hein? Muito bem. Apesar também, né, no gol do Corinthians... A gente estava discutindo aqui, né? Estava discutindo a falha ou se ele não deveria ter saído, né? Se precisava ter saído. Tinha muitos marcadores, muitos na bola. E ele ficou indeciso, ansioso e saiu numa bola e saiu atrasado. Ó, de volta ao Cássio. Faz o quê nessa hora? Um jogador entra driblando três zagueiros seus. Com a bola de frente para o goleiro, com o gol todo aberto. Então, assim... E a facilidade com que o Diego driblou ali o setor defensivo, né? Especialmente o Gil, né? E passou como quis dentro de dois jogadores. Aí não tem como o Cássio fazer nada. É, vitória maiúscula do Flamengo. E a gente precisa fazer uma correção de tarja. Goleada deixa o Flamengo temporariamente na liderança. Mas numa anterior, o texto era que o Flamengo dormiria na liderança. Só que a nossa tarja só pensou no galo. E agora ela se lembrou que tem o Inter jogando hoje. Então, o Inter precisa golear para superar o Flamengo no critério de desempate. Mas vai jogar hoje. Então, a gente não pode agora afirmar que o Flamengo vai dormir na liderança. Senta em campo daqui a três minutos. Inter e Vasco daqui a pouco. Inter e Vasco. Eu até vou dar uma olhada na tabela aqui para ver o que o Inter precisa para virar líder. Desde de qualquer forma, né, gente? Eu ia te fazer essa pergunta e falei assim, não vou fazer não. Vai que vai. Tu não tem essa resposta. E a briga pela liderança também. Está tão acirrada. Que assim, o Flamengo, mesmo que seja líder ao fim dessa rodada, vai. De qualquer forma, terá um jogo a mais do que o Atlético. Exato. É o campeonato do Asterisco também. E o Atlético joga amanhã. É. Então, assim. Isso. A briga. E aí é interessante, né? Você ter três times. Espero que essa briga continue por muito tempo. Porque dá... São Paulo desgarrou um pouquinho, né? Com o empate de ontem. E, se eu não me engano, está com jogos. Só que tem 15 jogos. Tem dois a fazer. Ganhando os dois, poderia chegar a 33. Pois é. Com os mesmos 17 jogos do Flamengo hoje. É. São Paulo desgarrou só na pontuação. Mas é isso. Mas a história de você se abraçar também nos jogos que você fez a menos, não te dá a certeza que você vai ganhar esses dois jogos também no Barreto. Então... É.